Só que a parada é a seguinte, o negócio é seu, meu brother, foi você que abriu, se você não tem tesão para tocar o teu negócio, você me desculpa, sabe, a conversa não é com você, o negócio é seu, sabe, a parada é sua, e, mas para esse auxílio, como você disse, que é a primeira vez que eu participo de uma parada assim, e eu estou muito honrado, mas eu encontro toda a força e tudo o que eu preciso na fonte eterna, não tem outro lugar, e se você quiser no final da live a gente pode passar o que eu fiz, a parada como a gente fez, para poder encontrar isso e mudou absolutamente tudo, tudo, mudou, então quando o pessoal pergunta para mim quais são os pilares, outro dia eu tive uma conversa muito bacana com o Joel Jota, o Douglas, os seus pilares, o pessoal procura geralmente a parte profissional em primeiro lugar, financeira para o seu sustento, tem a família, sabe, tem a parte do físico, e a gente vem com uma proposta toda que é a parte da espiritualidade, sabe, você cuidou da sua parte espiritual, o jogo muda, dá água para o vinho e não tem falha, mas é lembrar disso, o trabalho é seu, o negócio é seu, ninguém vai fazer por você, ninguém, ninguém, disso eu tenho certeza absoluta, então essa já seria a motivação suficiente.